Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais cabe, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor cresce em fim, Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você e a cada dia aprender E o seu coração é assim, minha mãe Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor cresce em fim, Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você e a cada dia aprender E o seu coração é assim, minha mãe E o seu coração é assim, meu coração é assim, meu coração é assim, meu coração é assim, minha mãe